Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada desta semana pode dizer que teve de lidar com um combo dos problemas mais comuns das mulheres nos estudos para concursos. A cobrança da família, um relacionamento desafiador e uma filha pequena. Como ela está aqui conosco hoje, você imagina que ela é uma imparável e, de fato, ela batalhou e hoje é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, palestrante e professora. Seja muito bem-vinda, Ruth, é um prazer recebê-la aqui. Oi, Gabriel, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui pelo Imparável, né, para apresentar um pouquinho da minha trajetória, dizer que, de fato, essa nomenclatura aí foi muito bem escolhida, viu, o Imparável mesmo, porque os concurseiros precisam ter essa mentalidade. É isso aí. Mas antes de começarmos nossa entrevista, não se esqueça de curtir o canal e se inscrever e ativar as notificações para receber em primeira mão sempre os novos vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira, um novo vídeo, uma nova entrevista para você. Bom, como eu falei na abertura desta entrevista, existem alguns empecilhos que são extremamente comuns às concurseiras e aos concurseiros com quem eu converso. O primeiro é um pouco mais geral, que é o da cobrança familiar, que acreditarem que até um raro momento de descanso está comprometendo seus resultados. Como foi isso para você, doutora Ruth? Olha, Gabriel, eu nem preciso falar doutora, viu? Aqui a gente está na conversa, no diálogo, né, você fica bastante à vontade. Mas eu estava, eu, quando relembro quantas vezes eu fui interrompida durante o estudo, chega eu fico nervosa, assim, dá um tique, porque, de fato, estudar é aquela promessa de um resultado que a gente não sabe se vai aferir e quando vai aferir, que eu acho que o mais difícil é a espera para o concurseiro, é saber que está estudando sem saber quanto, quando que vai vir. E hoje, eu costumo dizer bastante, hoje o concurso tem data para começar, mas não tem data para terminar. Eu fiz concurso que eu estava grávida da minha primeira filha, tive meu segundo filho, eu estou grávida do terceiro e o concurso está terminando agora. Então, você tem ideia que as frustrações são inúmeras e os nossos familiares, muitas vezes, eles não compreendem que não está tudo sob o nosso controle, que tem vários fatores externos e internos que podem mudar aquele caminho que a gente tinha traçado, né? Então, a primeira dificuldade que eu tive, foi com a conotação realmente familiar, no sentido de cobrar. Meu pai é muito estudioso e minha mãe também era concursada, mas não para a carreira de membro, mas concursada. Então, ambos tinham uma ideia de que o estudo eu só ia conseguir passar se estudasse muito. E eu iniciei meus estudos com a carga horária de quatro horas, achando, assim, que eu estava, assim, fazendo tudo que eu podia mesmo. Se alguém dissesse para mim que eu teria que estudar 10, 12 horas por dia, eu ia ter um infarto. Não estava pronta para aquilo, eu estava pronta para quatro horas e aquilo tinha que ser suficiente. E eu não tinha uma maturidade de estudo. Eu simplesmente achava que ia acontecer. Eu sempre tive uma maturidade muito positiva. Isso aí me ajudou bastante. Então, acabou que meus pais cobravam, falavam, ah, você não pode sair, ah, você já saiu, tá, dia, tal dia, você não pode sair. E acabava que eu ficava em casa e não estudava de qualquer jeito, ficava chateada. E nesse meio tempo que eu estava estudando para concurso, né? Eu me sentia cobrada porque eu ainda não, assim, não tinha minha independência financeira. Então, eu morava com meus pais, tinha um relacionamento com meu namorado, que é da época de faculdade. Ou da época de colégio, na verdade. A gente começou a namorar no terceiro ano do colégio. E entrou na faculdade, e a gente se separou, uma época voltou. Então, nessa época que eu comecei a estudar para concurso, a gente estava juntos, mas era um relacionamento ainda um pouco conturbado. E ele não entendia também muito bem, não queria estar presente para os momentos do meu estudo. Acabou que chegou uma hora que eu peguei, rapaz, é o seguinte, eu quero concurso por quê? Eu quero concurso porque eu gosto da carreira, eu quero ser promotora, eu quero ser juíza. Era uma dessas duas carreiras que eu colocava em mente. Mas eu queria, principalmente pela minha independência financeira, pela minha autonomia como pessoa. Eu queria poder tomar as rédeas da minha vida. Então, chegou um momento que isso foi muito relevante para mim. Que eu queria poder dizer para onde eu ia, com quem eu ia, fazer o que qualquer pessoa adulta pode fazer. Mas eu não tinha essa autonomia. Então, eu me senti mais incentivada a estudar. E meu marido, na época, não me ajudava muito. Ele é uma pessoa muito estudiosa também, mas que gostava muito de sair. Eu também era um pouco farrista, adorava uma saída. É só para entender, você tinha um relacionamento, um namoro difícil para esse contexto de concurso público. E depois você se casou com o seu namorado da época, com quem você teve esse momento conturbado. É curioso, diferente do habitual. Geralmente, as pessoas se separam e não voltam. Mas parece que vocês conseguiram se ajustar ao longo do caminho, né? É, a gente ficou dois anos separados durante a faculdade e conseguimos voltar. Mas eu acho assim, que às vezes é para ser, né? Também quando não é para ser, é porque não tinha que acontecer. E mesmo quando a gente voltou, ele não compreendia muito, não, o estudo. O estudo do concurso era um estudo diferenciado, né? Não é um estudo de uma faculdade, não é um estudo que você faz para uma profissão, como advogada. É um estudo contínuo, que tem que ter um pouco de rendimento, tem que ter assimilação. E você tem que ter como aferir a sua produtividade. Ver que você está conseguindo melhorar cada vez mais. Aí acabou que, assim, a gente voltou e tudo, mas mexia muito comigo. Abalava meu psicológico, sim, na parte do estudo. Tanto que, quando ele passou na residência, já era professora da Universidade de Fortaleza. Ele passou na residência em Pernambuco. Eu dei um ultimato nele, né? O caso Racha. E ele decidiu casar, graças a Deus. Hoje a gente está casada aí, três filhos, né? O terceiro por vir ainda nesse mês. E acabou que eu fui para Pernambuco lá, continuar estudando. Larguei meu emprego, que isso aí também é outra coisa que muitos, até dos meus alunos, falam. Ai, professora, eu fico com receio porque o meu emprego toma muito tempo. E tomava muito do meu tempo estar dando aula. E eu não tive esse receio de largar, porque eu sabia que eu também estava cumprindo o outro sonho da minha vida. Que era estar casada, que era fazer a minha família. Por mais que aquilo pudesse postergar um pouco ainda a realização da aprovação no concurso público. Então, eu meio que confiei que tudo daria certo. Eu digo que a gente tem que zelar pelos nossos sonhos. A gente não pode fazer com que um sonho anule outro. Quando a gente anula um sonho por completo, uma coisa, na minha opinião, é você dar um stop num sonho. Outra coisa é você anular. Eu sempre soube que eu queria ter uma família, eu sempre soube que eu queria ter filhos. Então, o concurso público, ele teria que estar agregado a isso, de alguma forma, sem me parar. Se eu parasse ali, se eu deixasse de construir a ideia de ir morar fora, de ter meus filhos, eu acho que eu não conseguiria ficar focada para estudar. Porque eu estaria sempre em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu decidi priorizar a minha família e fui, sabendo que seria um risco e que eu teria que lidar com essa nova situação para fazer novas renúncias. Então, no momento em que eu fui, eu parei de sair, eu parei de fazer outras coisas que me tomavam tempo. Eu refleti sobre esse processo para me dedicar só ao estudo. Eu também larguei total o meu trabalho. Meus pais me ajudaram financeiramente um pouco para eu poder ficar em Pernambuco. Então, eu fiquei realmente num processo de estudo direto. E, por incrível que pareça, eu consegui minha aprovação para a carreira de membro do Ministério Público do Estado do Tocantins, já nesse inteirinho aí. E você já era mãe na época em que foi aprovada? Não, eu tinha casado e tinha ido para lá. Tinha ido para lá. Para Pernambuco. Aí larguei meu emprego e tudo. Pronto. Não era mãe ainda. Estava com o casamento religioso marcado para dois anos depois. Sendo que aí, passei no concurso de membro do Ministério Público do Estado do Tocantins. Perdão. E quando foi que eu soube da aprovação e da minha nota, que eu passei em sexto lugar, um mês depois, eu estava grávida da minha primeira filha. E eu estava muito feliz de ter sido aprovada no concurso do Ministério Público do Estado do Tocantins. Mas não era o que eu queria, porque era muito longe de casa. Eu sou natural de Fortaleza do Estado do Ceará. Então, Ceará, Tocantins. Tocantins é lindo, mas é longe, né? E eu estava grávida e eu fiquei, meu Deus, aí comecei a ficar nervosa, né? Comecei a ficar nervosa. Porque eu tinha o sonho de passar em um concurso mais próximo de casa. Eu sabia que ser mãe. Estudando para concurso não ia ser nada fácil. Nessa época, eu fui nomeada. Eu fiz todo o meu estágio probatório, né? Fiz tudo. Tive minha bebezinha. O nome dela é Serena, minha primogênita. Você morava em Tocantins e o seu marido em Pernambuco? Meu marido morava no Pernambuco, eu no Tocantins. Sendo que quando eu fui ter a Serena, eu voltei para o Ceará. Eu voltei para o Ceará. E aí ficou ele no Pernambuco, eu no Ceará. Quando terminou minha licença maternidade de seis meses, eu voltei para o Tocantins. E minha filha não foi comigo, né? Minha filha ficou no Ceará. Então, eu ia todo final de semana para Fortaleza para vê-la. E meu marido saía de Recife, Pernambuco, todo final de semana para ver a gente. E quando a gente não conseguia pagar as passagens que estavam muito caras, a gente dava um jeito de ir para outra cidade, em outro estado, onde as passagens estivessem mais baratas e compensassem. Foi, assim, uma logística surreal. Para você ter ideia, a comarca que eu peguei era 310 quilômetros do aeroporto, com 44 quilômetros de Pissarra. Então, eu levava quatro horas e meia, quase cinco, para chegar na minha comarca. Aí ainda pegava mais seis a sete horas de avião. Isso todo final de semana. Nossa, que ansiedade. Mas foi um sonho, né? Pela proposta de ter a família, de ter todo mundo ali. E era meu emprego, né? Eu estava muito feliz de ser membro do Ministério Público do Estado do Tocantins. Mas tive que fazer várias renúncias. E aí, quando que você decidiu que continuaria estudando e buscaria magistratura? Mesmo nesse cenário desafiador. Filha pequena, morando fora, viagem todo fim de semana. Como é que você conseguiu ser aprovada em outro concurso? Eu digo que Deus faz todos os caminhos darem certo, né? E se você tiver uma mentalidade aberta para entender que vai vir no momento certo, vai acontecer. Eu simplesmente não parei. Eu continuei pensando que ia dar certo e fazendo a minha parte na medida do possível. Gabriel, eu acho tão engraçado que quando eu relembro, eu fico assim, meu Deus, como é que eu aguentei? E eu só aguentei, acho que foi por causa de Deus mesmo. Porque senão, se eu parar para pensar, eu não tinha aguentado, não. Porque assim que eu fui aprovada no Ministério Público do Estado do Tocantins, eu fiz as provas do... A prova da magistratura do Rio Grande do Norte foi mais ou menos em novembro, dezembro. E a minha prova oral do Ministério Público do Estado do Tocantins também. Então, eu estava aprovada na primeira fase da magistratura. Quando eu fui para a segunda fase da magistratura, é que eu já estava grávida. E eu continuei estudando, mesmo sabendo que estava aprovada. Eu continuei estudando. Fui para a segunda fase, estudando. Grávida do segundo filho. Não, grávida da primeira, a Serena. Grávida da Serena. Ah, porque a magistratura coincidiu com o Ministério Público do Tocantins. Mais ou menos. Mais ou menos. Ela coincidiu ali. A minha fase oral do Ministério Público do Estado do Tocantins foi muito próxima da prova objetiva. Então, eu fui aprovada no MPTO e ia para a segunda fase da magistratura. Que era um concurso totalmente diferente, né? Porque a gente sabe lá, sentença criminal, sentença cível. A gente vai para uma festa de promotoria, que em regra na cível é a ação civil pública. E na criminal é uma denúncia, um memorial, né? Totalmente diferente. Então, eu continuei a estudar, sabia... Eu não soube que estava aprovada rapidamente na magistratura. Eu fiquei na nota de corte. Eu fiquei na nota de corte da primeira fase. Então, comecei a estudar. Assim que eu sou, comecei a estudar. Mesmo grávida, cansada, com sono. Porque dá muito sono no primeiro trimestre de gravidez. E fiz. Deu certo. Graças a Deus, a segunda fase. E logo em seguida, eu fui nomeada. Mas o concurso da magistratura ficou paralisado. Ficou paralisado, paralisou total. E eu estava até com receio, Gabriel. Você vê, quando eu lhe disse que eu não sabia dar um roteiro... É porque é difícil mesmo um roteiro de tudo que aconteceu. Quando eu fui fazer a minha prova oral da magistratura, o concurso tinha ficado suspenso. Eu até jurava que ia ser mais ou menos na mesma época do parto da Serena. Mas o concurso ficou muito mais tempo suspenso. Então, eu acabei voltando para o Ministério do Estado de Tocantins. Depois da minha licença maternidade, sem ter data ainda da prova oral. Ou seja, bebê pequeno e tendo que estudar para uma prova oral. Que seria decisiva para fins de voltar a ficar mais perto de casa. A ficar perto dos meus familiares. Porque, como eu disse, a Serena não foi comigo. Então, eu estava lá estudando, trabalhando. E, sendo mãe, todo final de semana nessa loucura. Estudando para uma prova oral que eu não sabia quando ia acontecer. Mas, no final das contas, deu certo. Como é que você se organizava para dar conta disso? Primeiro, do ponto de vista de horários mesmo. De organização de tempo. E, segundo, do ponto de vista da ansiedade. Da incerteza. Não sabe quando é que vai ser a prova. Ficar viajando. Fim de semana. Toda essa preocupação. Como é que você fez para gerenciar essas duas vertentes? O mais difícil para mim foi não saber, de fato, quando é que... Eu não tenho um cronograma. Quando eu aceitei que eu não teria esse cronograma. Que isso não ia acontecer. Eu comecei a me permitir preencher minhas horas vagas com os momentos de estudo. Sem pressão. Então, assim, toda vez que eu pegava uma estrada. Eu tentava escutar algum material de estudo. Toda vez que eu... Quando eu também estava cansada, eu não escutava, não. Toda vez que eu pegava um avião, eu tentava estudar a letra de lei seca. Você está lá, querendo ou não, na sua poltrona lá, parada, sem fazer nada. Em vez de eu ficar vendo um filme no Netflix, alguma coisa assim, eu ia e estudava ali. Que era o momento que eu tinha. Porque quando chegava o final de semana, eu queria me dedicar, única e exclusivamente, para a minha filha, que eu ficava a semana toda sem ver. E foi difícil, porque eu tinha receio de não passar na prova oral, não vou mentir. Tinha muito receio de não passar, porque eu não estava estudando o que, em regra, um concurseiro estuda para uma prova de segunda fase, para uma prova oral. A gente, em regra, dá o gás. É como se a gente fizesse aquele intensivão, abandonasse tudo. Eu não fiz isso, porque eu não tinha estrutura psicológica para isso. Como eu falei desde o início, eu nunca abandonei aquilo que, por essência, me fazia feliz. Então, eu sabia que era importante eu ver minha filha no final de semana, ver meus pais, ver meu marido. E que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir manter um ritmo de um mês de estudo frenético, mesmo que fosse para a prova oral, para chegar mais perto da minha casa. Então, eu falei, não, eu vou me dedicar durante o tempo que eu estou no Ministério Público. Quando eu chegar do trabalho, eu vou estudar o tempo que der para eu estudar. E foi realmente um desafio, porque é tudo novo, né? A gente pensa que passar no concurso já faz a gente ou um promotor, ou uma promotora, ou um juiz, ou uma juíza. E não é bem assim. A gente não é por um toque de mágica, aprovação, e a gente simplesmente está lá com a toga. Não. Você vai passar por todo um processo, por todo um estudo. Tem que entender como é que funciona a operabilidade do órgão. Para poder dar o melhor de si e também conseguir construir laços com a sociedade, onde você vai estar atuando, né? Então, foi um desafio, mas eu coloco assim, os meus sonhos, os meus sonhos que fazem parte da minha essência como ser humano, tem que estar em primeiro lugar. Então, eu vivo hoje o sonho da minha família, eu vivo hoje o sonho de ser mãe, o sonho de ser esposa, e o sonho de poder contribuir como docente. E a partir daí, a carreira também vem junto. Mas sempre mantendo as pedras fundamentais da minha vida, Gabriel. Então, derruba aquele conceito de que você tem que abrir mão da sua essência, de outros sonhos em prol de também o que é um sonho, né? Que é carreira, eu acho que tem como equilibrar e fazer tudo. Claro, não ao mesmo tempo, mas em algum momento vai colidir, que você vai poder ter tudo e não apenas algumas das coisas que você gostaria de ter na vida. Na verdade, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que se sente bem. Sendo que eu vejo muitas pessoas fazendo escolhas, Gabriel. Não, eu não posso casar, eu não posso ser mãe agora, porque eu preciso passar no concurso público. Senão, se eu não fizer isso, eu não vou passar. Não é, essa não é a matemática, né? Essa não é a matemática nem do concurso e nem da vida, não funciona assim. Então, eu penso é que você tem que saber se, de fato, o sonho de ter uma família é tão importante quanto o sonho de ser aprovado num concurso público. Porque muitas vezes as pessoas, não, eu vou dar uma paralisada no sonho de ter uma família, sendo que aquela pessoa que está com você, que está compartilhando toda a tua vida contigo, passando por todos os problemas contigo, quer construir uma família e a gente querendo ou não nesse trajetório de concurso, a gente faz os outros penarem junto com a gente, né? Não é só a gente que está sofrendo. Tem outras pessoas que estão também na trajetória. E a gente paralisa sonhos que são fundamentais. Eu tenho amigas que foram considerar ser mães após a aprovação, mas hoje se sentem um pouco frustradas, porque tem receio. E aí você fica, ah, mas será que eu fiz a escolha certa? Eu não queria vivenciar isso, de sentir que eu não tinha feito a escolha certa em deixar o meu sonho de ser mãe, o meu sonho de ter uma família, para depois. Porque o concurso, ele não tem uma data certa para acontecer. As pessoas têm data para começar a estudar, como eu disse, mas não tem data para terminar. O concurso não tem. Inclusive, no concurso da magistratura do Rio Grande do Norte, eu fui nomeada no último dia de validade do sertão. Então, eu esperei os quatro anos para ser nomeada. Já no Ministério Público do Estado de Tocantins, eu esperei cinco meses. E na magistratura, eu esperei quatro anos. Nem sabia mais se ia ser nomeada, apesar de ter passado, né? E aí? Essa é a realidade, né? Qual dica você daria para as mamães e os papais que nos assistem hoje e que, porventura, estão com dificuldade de conciliar os afazeres da casa, da família, com os estudos para concurso? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Pessoas que desabafam, que não conseguem fazer tudo. E pedem ali uma luz. Você, como mãe, o que você sugere? Tudo é estratégia. Eu penso que você tem que ser muito bem organizada. Eu nunca fui, mas ser mãe exigiu eu ser organizada. E aquela questão do equilíbrio emocional. Saber que se antes você estudava 12 horas e agora você está com o bebê de colo, é muito provável que você não vai estudar 12 horas corridas. É muito provável que você não vai conseguir estudar sequer 12 horas. Você vai estudar suas 4 horas, suas 2 horas. Ou, quando não der, não vai estudar. E você tem que fazer as pazes com isso, com esses imprevistos. Até hoje, a minha vida, não só de estudo, porque eu continuo estudando, porque eu sou professora, mas de profissional mesmo, tá? E essa quarentena, pandemia, meus filhos, meus dois filhos, desde quando começou a pandemia, estão dentro de casa e eu tenho que trabalhar no virtual, né? Porque é tudo à distância. E entra aqui no quarto de 20 em 20 minutos, então eu tenho que desligar a concentração, ligar a concentração. E esse processo, ele só vai vir com a prática. Da mesma forma que você pratica estudar para determinada matéria, você vai ver que se você começar a se dedicar para os estudos serem interrompidos, você vai conseguir assimilar melhor o retorno da concentração logo após o estudo. Então, você está aqui estudando aquela famosa lei de licitação, deu meia hora de estudo, você foi interrompido. Você vai voltar exatamente onde você parou, quando você vê, 10 minutos depois, você é interrompido de novo. Você vai olhar, você vai ver, eu tenho força para me concentrar? Se eu não tiver força para me concentrar, qual é o outro método que eu posso utilizar? Faz questão. Faz questão e vai ver a resolução da questão. Muda o método. É difícil se organizar quando não existe horário. E eu acho que os papais e as mamães concurseiras sofrem muito por causa disso. Porque não tem como fazer um cronograma para essas pessoas, não tem como dizer que vai ser assim o dia delas. Às vezes, a criança amanhece febril e acabou o seu dia, acabou a sua noite. E aquilo ali te leva à exaustão, porque você fica, poxa, um dia de estudo, dois dias. E não é isso. Você vai ter que entender que você vai passar no concurso simplesmente porque você não parou de estudar. Independente, a sua exceção não é a sua regra. Se você está estudando duas, três horas todo dia e teve dois dias da semana que você não estudou, mas você continua estudando assim que é possível estudar, a sua exceção não vai virar regra. O que não pode acontecer é o contrário. Você teve dois dias péssimos, aí em razão disso o Pedro falou assim, ah não, vou jogar tudo para o alto essa semana, não vou estudar mais não. E aí a pessoa realmente cria aqueles, aquelas síndromes de estudo que vai, estuda 15 dias, não estuda 15 dias. Estuda 15 dias, estuda um mês, não estuda um mês. Não adianta de nada você estudar um mês, super concentrado, fazendo tudo e parar durante o outro mês. Então é melhor você ter a habitualidade, mesmo que seja uma habitualidade totalmente interrompida, e você estudando nos seus momentos que você tem de oportunidade, do que você parar, né? A gente só para mesmo quando a gente fez a nossa parte. Então é normal você fazer um descanso depois de uma prova objetiva, depois de uma prova subjetiva, depois de uma prova oral. É normal você pegar e falar assim, agora eu vou respirar um pouco, três dias aí para eu colocar a cabeça no lugar. Parar, né? Porque a gente dá aquele intensivão, aquele fôlego, aquele gás na véspera de prova. Isso é normal. Agora, o que não dá é sem pretexto de prova, sem nada, você fazer isso simplesmente porque a vida aconteceu. A vida acontece todo dia, né? Sim, o concurso não está preocupado com a sua vida e é nem sua vida com o concurso, né? As coisas andam em paralelo. Exatamente. Ruth, você mencionou um ponto muito importante em relação a sua preparação, a sua jornada que culminou na nomeação no último dia do prazo de validade, que o cronograma do seu concurso estava incerto. Você não sabia quando seria a prova, teve toda uma confusão. E eu acho que isso conversa muito com o concurso deste momento. Este momento de incerteza, de pandemia, muitas provas sendo adiadas, outras sairiam por agora, editais que sairiam por agora segurados. Qual dica, orientação você daria para esse concurseiro que está com você vivenciando um cenário de cronograma incerto? Na verdade, às vezes o concurso dele nem saiu ainda, mas era para ter saído. Então, o cronograma ficou ainda mais incerto do que o seu, que estava, pelo menos, paralisado. A dica que eu dou é o nome aí do seu projeto. Não pare, né? O imparável. Gente, não tem como parar. Não é porque você não sabe quando vai acontecer que você vai parar. Se é seu sonho, não faz sentido você criar uma pausa que não foi... Não é necessária para a sua aprovação. Não faz esse sentido. Então, você tem tempo hoje, comece a estudar hoje. Eu falo muito também, olha, gente, estudo é só acúmulo. Você não vai perder porque estudou mais. Nunca na vida. Você nunca vai perder porque estudou mais. Até quando você pensa que aquele estudo não valeu para nada, ele em algum momento vai valer para alguma coisa. E você vai ser surpreendido, porque é muito melhor uma questão que você já ouviu falar daquele assunto, mesmo que não consiga lembrar tudo, do que uma questão que você não sabe nem para onde vai. Então, tudo ajuda. Se você hoje tem a condição de estar estudando, continue a estudar porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como é que você vai estar amanhã. Você não sabe se você vai ter disponibilidade no dia de amanhã, se você vai acordar bem, se você vai acordar disposto, se você vai render o mesmo tanto de horas. Então, a pandemia está aí para mostrar para a gente que a vida não é nossa. A gente não tem controle de tudo. Infelizmente, infelizmente, porque isso exige da gente um processo reflexivo do que a gente busca. A gente só tem uma vida. Eu acho que isso levou muitas pessoas a refletirem sobre como é que elas estão lidando com a trajetória delas. E conseguir a aprovação no concurso é uma trajetória de renúncias constantes, contínuas. Então, saber fazer as fases com isso também é muito importante. Se você tem a oportunidade, eu digo logo, continue a estudar porque o concurso vai vir. O que não vai vir por osmose é a matéria que você não estudou. Não adianta. Então, aproveita o tempo agora para estudar porque é uma oportunidade. Muito obrigado, doutora Ruth. Acabei chamando a minha doutora de novo. Eu aposso do lábito. Você falou algo realmente no qual eu acredito. O amanhã não nos pertence. A gente pode se planejar, a gente pode se preparar. A gente tem de fazer isso, inclusive. Mas, às vezes, acontece alguma coisa. Vem uma pandemia, vem uma situação. Então, por isso, adianta também ficar sofrendo por antecipação e vendo o que não aconteceu, temos de fazer o melhor que é possível fazer neste momento, plantar boas sementes para o amanhã que talvez virá, talvez não virá. Ele não nos pertence, mas é bom estar pronto para ele. Então, acho que foi isso que você fez. Deu certo. Parabéns pela jornada, por exercer esse cargo tão importante para a sociedade. juíza de direito no estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, é o estado do meu pai, que nasceu lá, em Canto, Rio Grande do Norte. Então, tem um pouco de vínculo aí com a região. Toda parte do meu pai é de lá. E acho que, de alguma forma, tem o sangue nordestino das veias. Então, tenho muita afinidade com o povo nordestino, que sempre me recebe muito bem quando eu vou para lá. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje no canal e por conceder esta entrevista. Bom, Gabriel, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Estou aqui, as ordens, para mais conversas, mais bate-papos. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assine o nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista para te incentivar a ser imparável e a nunca desistir. Muito obrigado.